Quero o rap crescendo, mas tudo aqui te incomoda Se um rap fizer sucesso, você julga e chama de moda Porra, porra, e é por isso que eu sigo pouco Porque você está carente, eu vi o seu horóculo por hoje E você sabe que seu signo é ascendente Porque te olhando, você é bicha E o seu signo é pronto, com ascendente, larga a ticha Ah, meu parceiro, meu improvisado Meu símbolo é lagorte, da ascendente é dragão bolado E que se puder, eu só tô te atacando, meu mano Infelizmente, eu tô aqui improvisando Na sua grande, essa é seu Falei infelizmente, meu parceiro, que você é muito feio Sem ver, vai nem, sem ver, vai nem E você é cego, mano Não tô pagando Você é cego, você é um prego Você é tão cego, tá crescendo e não enxerga o próprio ego Por isso que eu te digo, é um ataque inteligente E consequentemente, ele entra na nossa mente Vai passando, vai passando Direito de resposta, primeiro round MC que noite Boa noite, batalha do TAC MC que tá presente, mulher brabo Porra, quanto verso decorado Você não tem vergonha na cara Mano, foi nítido Então pega e repara Eu troco pra caralho, mena, não se assanha Tu quer falar de si que não manda, não se assanha Sabe por que não se assanha? Também é a coro com peixe, porque ela é mó piranha O balão é sério, não vem, tu é frato Pra mim, tu não passa de um cabaço Pare de putaria disso, mano Puxa a ideia, porque aí Não manda a inconsciência com a plateia Olha que coisa louca, merece até um burro Puxa a ideia, tu não sabe rimar nada Até burro Aí tu fica empolando pra caralho Falando é decorada que cê lembra a canetada Pô, é decorada seu de Para de caô Aí menor cê fala que eu sou cego Pô, final choice, não vou citar Então deixa eu gastar Pra mim tá faca ou pra caralho Eu vou te assassinar Mais 45 segundos Puxa a ideia, por que não tem luz? Eu vou te arrumar desgosto de você Abrum me enquece Por que que ela não te engoliu Na hora do balquete Aí menor, era bem melhor tu não nascer Tu é fraco pra caralho E cê não vai desenvolver Pra mim, você é uma merda como MC E achar que é bom com essa decorada Melhor tu sair daqui, pô Pra mim, tu é mó merda, minha nové Se compreende E não prestale aqui, você não entende, pô Eu sou o Knuth, me apresento o DL Se achou o mais brabo Só porque no Catarina beijou Gisele Tá de sacanagem, deixa eu falar Chupou a pica do Catarina toda na verdele Fique em beijar Eeeeh E aí, 10 custa 45 segundos Nem é vencer o dinheiro Ó É isso aí Não falou da minha mãe Falou da minha espada Que cheira, rapa Aí O pai disse Você é cego, não proceder Pior seu pai Que pra ele hoje Pra nunca mais te ver Pagulho assim que eu faço É um custo deficiente Meu mano, sem embaraço Aí Você que é burro e eu não vi a curso Antes de ir pro tanque É meia faculdade Com os técnicos que tem os recursos Aí Só pra você ver Você é moleque Você foi esse mesmo Ou fez custo na Faietec Aí meu mano É o seu desespero Vai no Senac Lá tem custo de Capilureiro Porque pra MC você é no sério Aí meu mano Me sura tudo Tô caçando a troja Lá do oeste Na troja do oeste Nem passa na porta Você chega no custário Mano Só fala lorota Porque se não é inteligente Só provou na minha frente De repente Que você é um MC incompetente Ai caralho MC é o de MC Kino Nesse mesmo ritmo Barulho para quem gostou mais Da rima de MC Kino Barulho para MC Kino Classificando para a próxima fase MC Kino